Vai filmando, vai filmando, vai lá a Nicole, vai lá a Nicole, e eu perdi a largada da Nicole, vai lá Bel, vai lá Bel, só vez, tem que ir a Nicole de novo que eu perdi a largada dela, vai Nicole de novo, vai Bel primeiro, vai, corre Bel, corre Bel, parou, corre, ela gosta da câmera, corre, 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 Vai Nicole, sua vez, vai lá a Nicole, eu vou parar com você, corre Bel, corre Bel, corre Bel, corre Bel, ela não quer correr por causa da... Corre Bel, corre Bel, corre Bel, corre, corre Bracinho, corre Nicole, corre Bel, mais uma Bel, corre, 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 cabelão, hein, faz assim, aí, manda um beijinho, corre Nicole, mais um, mais uma volta, última volta, vai. Nossa senhora, corre Bel, corre Bel, vai Bel, quantos segundos deu, Nicole? Não sei. Ih, quatro e um. Então você bateu o recorde mundial daqui de casa.